Dando prosseguimento aqui, após esse breve intervalo que a gente teve, vai ter essa segunda talk agora, é o que eu vou falar para vocês, sou eu que vos falo. E eu trouxe um tema aqui para a gente falar de Elasticsearch, né? Então, antes de a gente começar, quem já conhece Elasticsearch, quem já trabalhou com ele, usou, quem nunca viu na vida, está vendo pela primeira vez, ou... Legal. Bom, eu vou dar uma breve introdução do que é a ferramenta, né? E eu vou passar aqui já para a gente ver a agenda. Primeiramente, esse aqui sou eu, né? Eu hoje trabalho como engenheiro de software no time de busca do JusBrasil, né? O JusBrasil, se vocês já viram lá, a gente se considera meio que o Google ali do direito, né? Enfim, também sou organizador do Grupai, da Python Rio, Python Sudeste, e também junto com o Hacker Space aqui, hoje está o Júlio, que também é outro organizador. O João Alinho também é organizador também do Grupai. Enfim, a gente procura pessoas também para nos ajudar nessa frente. Estava até conversando com os amigos, chegou de Araguá. Então, assim, quem tiver interesse em se unir ali e puxar também encontros conosco, fiquem à vontade, só chamar. Mas sem delongas, a agenda de hoje é a gente vai ver o que é o Elasticsearch, né? Vamos dar uma analisada ali nas estruturas deles, né? O que é índice, mapping, settings. A gente vai começar a falar um pouco para entender melhor a busca clássica, né? Então, como é que ele funciona por debaixo dos pães. A gente vai olhar ali, analisar e tokenizers. Vamos ter alguns exemplos, mão na massa ali da busca clássica. E aí, a partir do quinto tópico aqui, desculpe aí ao apresentador que vos fala, eu estou estudando para implementar e tal, mas eu vou trazer para vocês tudo que eu tenho feito, né? E que eu tenho analisado e que vocês podem reproduzir também depois na casa de vocês. Tem um projetinho no GitHub ali para poder simular tudo que a gente vai fazer aqui. E a gente vai ver a busca vetorial, vai ver o que é essa busca híbrida aí com esse RRF, né? Que é o que a Elasic vem vendendo aí nessas últimas versões. E como a gente roda o machine learning ali dentro da Elasic, né? Então, a gente vai pegar alguns modelos ali do Hugging Face ali e entender como é que a gente roda isso dentro da Elasic ali. Então, os modelos que eu separei ali, tem um que é de nerd, tem um que é para poder responder perguntas, tem um que é para poder detectar qual é a fala do texto que você está falando, se é inglês, português, enfim. Tem uma análise de sentimentos. Todos esses tem os exemplos, tem os posts ali, eu botei na documentação toda que eu fiz no GitHub. Depois eu compartilho com vocês. Então, essa é a nossa agenda. Vou começar ali o que é o Elasic Search, né? Acho que o Elasic Search, para a gente poder colocar tudo na mesma página, é um sistema que é distribuído, né? Ele foi construído em cima do Apache Lucine, que é uma ferramenta ali utilizada por debaixo dos pontos do Elasic. Mas o Elasic criou-se uma camada de alto nível para você interagir com essa camada de baixo nível, vamos dizer assim, que é o Apache Lucine, né? Então, a gente tem o Solar também que trabalha com o Apache Lucine, enfim, tem outras ferramentas também focadas nisso, né? Mas o Elasic acabou caindo no gosto da galera, principalmente da comunidade, né? E por isso que ele apoia bastante nesse evento, porque o Elasic é uma ferramenta que surgiu e emergiu de dentro da comunidade. Então, tem muita colaboração open source ali envolvida, né? Hoje se tornou uma empresa gigantesca, mas ele ficou muito famoso por causa da abstração que ele acabou fazendo em cima dessa camada do Lucine. Seguindo mais à frente, assim, é um dos motivos dele a gente ficar falando, pô, mas por que o Elasic é rápido, né? Eu fiz uma entrevista uma vez e não sabia responder, eu falei isso da outra vez, mas é quando a gente começa a partir e olhar para o Elasic Source como uma ferramenta para busca, né? A gente começa a entrar numa área de, uma ciência de dados, vamos dizer assim, não de dados, mas ciência na área de tecnologia, que é a recuperação da informação. E dentro da recuperação da informação existe essa estrutura, não na recuperação da informação, né? Mas dentro da recuperação da informação foi-se utilizada essa estrutura de dados, que é o índice invertido, e o Elasic Source, né? Acaba se utilizando disso, com aquela engine por debaixo do Apache Lucine. E é o que faz ele ser rápido, né? Então, o que é uma lista invertida? Basicamente, é uma lista de vocabulário de alguma coisa que aponta para outras coisas. Então, dentro do contexto do Elasic, toda vez que você manda um documento para ele, ele pega aquele vocabulário, que são todas as palavras daquele documento, e vai criando lá, basicamente, um hashzão lá, e um hash que aponta para uma lista de possíveis documentos, de possíveis não, de documentos que têm aquela palavra. Então, quando você vai fazer um Full Taxi Search nele, ele é rápido justamente por essa estrutura. Então, assim, o índice invertido nada mais é do que essa lista de palavras exclusiva, né? Para você aparecer em qualquer documento. Eu botei uma breve sessão aqui na documentação, porque já tive essa pegadinha para mim, e depois eu aprendi o porquê que ele era rápido, né? E uma outra coisa que é muito legal de se falar é, pô, Elasic Source hoje, ele é usado de diversas formas, né? Então, assim, tem gente que já viu usando ele como banco, tem gente que usa ele para observabilidade, tem gente que usa ele para busca, enfim, agora muito focado também em machine learning, né? As pessoas colocam algum modelo ali para inferir algum dado que entra dentro dele. Mas, assim, ele, falando para a parte da busca clássica, né? Por que ele é diferente de um banco convencional, né? Justamente por causa desse trechinho aqui, né? Da relevância dos documentos. Então, se criou, dentro desse ferramental, né? O conceito de usar algoritmos para poder dar relevância numa busca. Diferentemente de você fazer um select asterisco lá da vida, com like, e você falar assim, pô, velho, quais são os documentos bons aqui, né? Tipo, você como usuário, né? Não sei, né? Estou dando lá, não sei qual é o tipo de ordenação. Vou fazer por data? Vou fazer por algum outro order by que você queira colocar na mão? Então, se colocou-se essa parte de relevância em cima dos documentos, né? E isso tudo é calculado com, mais na frente a gente vai ver um algoritmo, que é o BM25, que ele usa frequência de termo, né? Então, é termo frequency, document frequency, para poder fazer uma fórmula matemática que vai gerar uma notinha para a sua busca quando você digitar lá no buscador que utiliza essa ferramenta por debaixo dos panos. Então, assim, diferentemente de um banco, apesar da galera usar ele como banco, né? Tem que ter um pouco de cuidado, porque ele tem uma série de funcionalidades por debaixo dos panos para poder calcular essa relevância. E isso daí não é barato. Então, assim, diferentemente de um banco relacional, se você quiser usar ele como se fosse um banco, eu recomendo até que você desligue essa feature dele, porque ele também funciona muito bem como um banco não relacional, enfim, ele tem uma API maravilhosa. E já vi pessoas usando ele também como se fosse um banco convencional. Mas sempre fique atento para desligar essa flag, porque cada vez que você insere um documento nele, ele roda uma série de procedimentos ali. Quando você roda uma outra operação, que é o refresh, que é o que a gente chama, para poder criar essas listas invertidas e mais chegar a todo esse dado para facilitar para o contexto que ele trabalha, que é a busca. Como eu falei, a partir da versão 7, ele utiliza o BM25, que é uma fórmula, que é BEST, agora é uma sigla, mas é 25 porque é a 25ª versão desse algoritmo. E aí foi um algoritmo que um pesquisador, testando, viu, funcionou bem, ele é baseado em frequência de termo e gera uma nota para a sua busca. Então, quando você pesquisa alguma coisa lá, ele roda essa operação matemática, ordena para você os documentos com base do score mais alto ao menor, quando você não passa nenhum sorte, e aí ele retorna para você a busca mais importante, baseada em similaridade ali do texto. Bom, eu estou falando aqui, mas estava olhando aqui, se vocês tiverem perguntas, façam perguntas, que tem um banheiro... Pode falar. O que você está falando ali, ele enxerga um contexto muito parecido com o que, por exemplo, o chat GPT sabe qual que é a próxima palavra para trazer... Então, diferente, assim, dentro do Elástica hoje em dia, dá para a gente conectar essas outras ferramentas que estão hypadas, e a galera está usando aí nesse mundo de generativa AI. Mas falando como busca clássica, não, ele não vai tentar adivinhar nada, ele só vai encontrar coisas que estejam dentro do vocabulário dele. E o que é o vocabulário dele? É a base de dados que você inserir dentro dele. Então, assim, baseado na busca clássica, que é basicamente palavra-chave, ele só vai conhecer o que está indexado dentro dele. E aí a gente vai ver, depois, um pouco mais à frente, que nesse processo de indexação, você pode rodar um pipeline de transformação daquele conteúdo, que aí você pega, sei lá, uma palavra no plural, e você, pô, se alguém pesquisar no singular, eu gostaria que ela aparecesse também, né? Então você consegue criar também artifícios para você, transformando aquele conteúdo que você está indexando nele. Mas adivinhar, não, ele só conhece o vocabulário dele. Tá? Puramente, né? Se você plugar depois algumas outras coisinhas nele que a gente vai ver lá no final, você pode ter até um cheiro do que é um, vamos dizer assim, um chat GPT da vida faz, mas muito, muito, muito embrionário. Bom, pulei muito rápido aqui, mas essa parte dele, do BM-25, é o que eu falei para vocês, só para vocês entenderem, né? Que, tipo, não é um banco convencional, ele é um banco que é focado para a busca, né? E utiliza esse conceito de relevância para você ordenar. Então, sempre que você estiver usando um buscador e você mandar ordenar ele por data, você está matando toda a lógica de relevância que ele tem por trás, né? Então, toda essa matemática ali que existe, toda essa ciência que existe ali para poder calcular um score baseado em frequência de termo, vai por terra. Então, além do BM-25, existe na documentação lá uma parte só de módulos de similaridade, que é o que eles chamam, e aí lá você pode trocar. Não quero usar o BM-25, eu quero usar o BM-25 com um peso diferente, enfim. Aí você pode ir testando ali. Mas, para a gente que vai botar alguma coisa ali para rodar no dia a dia, cara, vai de BM-25 mesmo e nem pensa muito, né? Não, assim, o que pode fazer, de repente, é mudar alguma normalização, algum pezinho, mas vai que vai. E aí a gente vai entrar em uma outra parte aqui só para deixar todo mundo na mesma página, que é índices, maps e insetos, né? Então, o que é isso, né? Fazendo um contraponto ali a um banco convencional, a gente tem suas tabelas, tem seus campos, né? Tem os tipos de cada um dos seus campos. Então, assim, olhando para o lado da elástica, ele acaba chamando isso de índice mapping set, né? E o que é cada um desses? Índices vão fazer um comparativo à nossa tabela convencional, né? O tabelão, né? O mapping nada mais é do que a estrutura daquela tabela, né? Então, ou seja, o que é o meu campo de ideia, o que é o meu campo de título? Ele é um texto? Ele é um inteiro? Ele é um valor booleano? Enfim, ou ele é um objeto? E o setting são configurações que você aplica em cima do seu índice, né? Então, como a gente falou aqui, né? Estou incluindo um documento e eu quero expandir os termos daquele documento, você pode ir lá no sets e configurar alguns analyzers e tokenizers, que é o que ele faz, que é para o processo de transformar os termos que ele vai indexar em outros termos, variantes, enfim. Como o exemplo que eu acabei falando de plural singular, por exemplo, você poderia também colocar um analyzer de sinônimos, né? Então, ou seja, carro, automóvel e veículo poderiam ser encontrados se as pessoas digitassem esses termos diferentemente, né? E no seu documento, por exemplo, só tivesse carro. Então, a estrutura de um índice é o seu mapping, como eu falei. Então, em outras palavras, ali a gente tem aqueles campos para poder armazenar os documentos. Essa estrutura aqui, você pode criar ela previamente, né? Então, também é muito legal você... O Elastic acaba sendo um banco, vamos dizer assim, não relacional, né? Focado que nem um mongo da vida, esses outros bancos orientados a documentos ali. Porque você pode criar, basicamente, uma estrutura de índice lá e colocar qualquer coisa de dado que você quiser lá, né? Pega um JSON lá da vida ou pega qualquer outro objeto e joga lá dentro dele. Ele vai tentar inferir cada um daqueles campos o tipo que é e vai criando um mapping para você. Tem a coisa boa e tem a coisa ruim, né? A coisa boa é que, tipo, coisas inesperadas podem acontecer e você vai ter que acreditar que a inferência dos tipos de Elastic é muito boa. Então, ou seja, alguém mandou um float lá e ele... Ah, isso aqui para mim é o inteiro, né? E você queria que aquilo fosse um float, né? Então, você pode... com muito cuidado. E você pode criar também essa estrutura previamente e desabilitar esse dinamismo dele, que aí você tem um controle maior ali na estrutura de dados que você tem e fica muito mais próximo à nossa tabela de banco de dados ali convencional que fazendo esse contraponto. Fala. Antes de a gente esquecer, toma aí o teu... Tem uma estrutura... Tu já... Fiz a tua... Tem uma estrutura, doutor. Obrigado. Vai lá, tu, tu. Com certeza, a nossa... Claro. Ah, tem uma estrutura com o OVDP. Então, pensa no Elastic como se fosse uma redundância do seu dado. Por exemplo, você tem hoje o Mongo porque é o coração da tua empresa, né? Todo mundo, todas as aplicações escrevem neles. Só que se você rodar algumas operações de leitura em cima do Mongo, pode ser que elas não sejam a melhor estratégia para você recuperar aquela informação. Então, assim, quando você começa a crescer ali as tuas funcionalidades, você vai olhar assim, cara, qual o sistema que vai me ajudar melhor quando eu precisar fazer uma busca, né? Poderia fazer a busca lá no Mongo, né? Botar lá os operadores dele, transformar lá no pipeline, vai trazer um resultado para você. Só que aí você cai naquele conceito que eu estava falando no início, né? Tá, é uma busca. Mas o que está ali é bom para o que o usuário está pesquisando? Não sei, né? Então, assim, quando você começa a analisar isso daí, você poderia ter o teu banco principal sendo o Mongo. E aí, tipo, ah, para o meu sistema de busca que eu preciso servir para os meus usuários, eu vou usar uma ferramenta melhor. E aí, uso o Elastic para quê? Pega os dados do... Aí você vai ter uma aplicação sua, né? Ou outras aplicações que já leem, alguns conectores que leem do Mongo e já jogam no Elastic. Mas, enfim, falando do modo tradicional, você vai ter uma aplicação sua que vai ler do dado do Mongo, vai escrever no Elastic e vai preparar um sistema para ser um sistema de busca. Pode estar atualizado, se leva um tempo, né? A gente é perguntado. Então, aí depende... Aí é muito... Depende muito da tua regra de negócio, né? Você pode criar soluções que é o real-time, né? Vamos dizer assim, que é entre muitas áreas, porque o teu real-time pode ser diferente do real-time do coleguinha ou da coleguinha. Mas, assim, esse domínio daí depende muito da sua empresa, né? Da solução que você queira construir, né? Ele também trabalha na RD, né? Tipo, ele sabe que, pô, a galera mandou e-mail e quer ver o evento de e-mail na hora, né? Então, assim, o real-time dele já é muito mais rápido que o seu. Então, assim, isso depende, né? Depende da solução que você está projetando. Mas o Elastic pensa assim, é uma ferramenta que vai te ajudar para a busca, né? Como a gente está fazendo agora. Como a gente está vendo agora. Deixa eu avançar aqui. Como eu falei, a parte de settings são configurações que você aplica em cima do seu índice, né? Então, ali, desde quantos chards você quer fazer, né? Então, o Elastic hoje, ele roda em mais de um nó. Ele já tem todo esse autogerenciamento ali. Então, você não precisa ficar se preocupando, né? Acho que eu estava falando com alguém antes aqui, que, tipo, dificilmente dá problema ali o cluster do Elastic, porque ele tem sempre um nó master ali que fica sempre olhando tudo o que está acontecendo, né? E vai rotacionando as coisas. Mas problemas acontecem, a gente sabe disso. Já passei por muitos. Então, assim, nunca deixe de fazer réplicas, né? Então, ele também é resiliente por conta disso, né? As configurações se aplicam nos sets. É réplicas, divisão de chards, enfim. Becaps, enfim. Você vai trabalhando tudo ali em cima dele, tá? E aí, eu preparei um mão na massa aqui para a gente ver. E aí, vai ser a hora que eu vou espelhar aqui meu monitor. Deixa eu só. Clicar já aqui para entrar. Esse é o repositório que eu preparei todo o material, tá, pessoal? Eu só vou espelhar aqui. Bom, a tela não deve ficar tão boa quanto era antes, mas vai dar para a gente ver aqui, peraí. Que aí fica mais fácil. Então, assim, como eu falei para vocês, eu vou executar todos esses comandos, rodando aqui na minha máquina, tudo em Docker, tá? Aqui tem uma sessão, quando você entrar no Ritmo. Eu já fui direto para o link, né? Me perdoem. Que aí vai fazer para vocês instalarem todo esse setup. Acreditem em mim. É só ter o Docker na máquina que tudo vai funcionar. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só botar para startar aqui. Vamos ver o nosso amigo. Só subir o meu... Vou dar um agente aqui para o Doc. Vamos, meus amigos. Enquanto espera. Então, não sei se todo mundo sabe, mas, assim, existe o Docker Desktop lá, né? Que é a aplicação. O que acontece? O Docker, como várias outras empresas, o Docker Inc, mudou-se a licença deles, eles começaram a bilar pessoas que trabalham e utilizam o Docker Desktop, né? Na sua... Não, até tem no Windows também. Mas tem o Docker Engine, né? E tem essa parte ali para você subir esses Dimons todo do... Todo esse setup do Docker ali, né? Que ele é virtualizado nessa aplicação ali. O Dimon, essas coisas todas rodam ali. Então, assim, a gente tem o Client do Docker, que é aquele Docker que tu roda na tua máquina, que é como se fosse um cliente para uma engine, né? E essa engine, quando você baixa normal ali do Docker Desktop, eles mudaram a licença disso. Então, no Mac aqui e outras... No Windows, provavelmente, que também tem. Se você ficar usando isso, eles vão cobrar billing lá da tua empresa, né? Ou seja, a gente removeu isso tudo e tem alternativa. Tem o Rancher aqui, que eu uso também, Rancher Desktop, que é para ter uma interface bonitinha. E tem o Colima, que ele só faz esse setup aí por debaixo dos panos. Então, toda vez que eu vou rodar o Docker ali, eu tenho que fazer esse bootstrap com ele. Mas é só por isso. É só por questão de licença, é mesmo. Ah, eu não entro muito nos detalhes de cada um. Deixa eu subir nos meus contêiner aqui enquanto isso. Mais boa pergunta ali. Toma. Mas é nitidamente por isso, né? É questão de licença e belagem em cima. É a máquina que eu uso para trabalho, né? Então, eu não deveria estar usando o Docker Desktop para a gente ficar compliance aí nesse universo aí. Acabamos tendo que abraçar. Bom, subi aqui. Então, quando vocês rodarem na casa de vocês, não precisa estartar o Colima, só se vocês tiverem o Colima, mas provavelmente deve ter o Docker. Se for no Linux, já tem tudo lá bonitinho, né? Não precisa ficar se preocupando com isso. Mas se for no Mac ou no Windows, você deve ter alguma aplicação ali de interface para virtualizar essas coisinhas. Bom, vamos entrar aqui no Kibana. O Kibana nada mais é do que uma... não só uma simples ideia, né? Mas é... vamos dizer assim, é todo um ferramental para você mexer na... na Elastic Stack, né? Hoje a gente vai mexer só no Elastic Search, mas ele é usado para observabilidade, é usado para segurança, como o pessoal falou ali. Dá para você fazer coisas dentro do Elastic ali e configurar nele. Para você plugar alguns modelos também de segurança e colocar uma ingestão de dados que a gente fala. É tudo que entra dentro do Elastic e passa por esse modelo. Ele vai dizer para você, opa, isso aqui pode ser alguma vulnerabilidade qualquer, né? Por exemplo, se você começar a coletar métricas do seu servidor web lá, né? Como a gente viu lá, tem uns agentes. Tem um bitzinho que você pluga, ele escreve no índice lá e esse índice pode rodar um modelo que roda alguma, infere alguma coisa para a segurança, né? E aí ele vai te dizer, opa, isso aqui é inseguro, isso aqui é seguro, não sei. Ou como o pessoal, acho que vocês apresentaram a última vez, né? Que tem algumas coisas que dizem só quando a máquina vai queimar, né? Tipo, trepidação, barulho, enfim. Tem várias coisas que tu pode também monitorar através disso. Mas hoje o nosso foco vai ser mais de trabalhar... Eu estou olhando para lá, mas eu posso fazer aqui, né? Então aqui já tem uma série de spoilers aqui, mas... Deixa eu... Deixa eu dar um grande enterzão aqui. Mas pensando no Kibana, a gente vai usar ele aqui muito como se fosse um... uma ideia, né? E aí, seguindo muito do que a gente fez aqui, eu vou mostrar só para vocês como é que... O que é os índices, né? De certa forma. Depois vocês podem rodar isso aqui com mais calma em casa, mas só fazer um grande disclaimer aqui. Tem uns comandinhos que são legais para a gente executar. Um deles é esse aqui, para ele já listar uma API de CAT de Elástica, ele lista para a gente todos os índices que existem lá. Então já tem dois aqui de testes aqui, que depois eu vou deletar, esses três aqui, para a gente poder fazer do zero ao um. E se eu criar um índice, né? Que é como o que eu falei, né? Criar uma tabela vazia, sem nenhuma estrutura. É só eu dar um put lá na API de Elástica. E claro, isso aqui é uma linguagem do Kibana, mas ele tem uma parte aqui que se você pegar o curl dele aqui, é uma API web, né? Enfim. E aí... Opa, me arroba aqui. Ele já cria lá o nosso índice lá, a gente já tem o meu primeiro índice. E se eu quiser, eu posso começar a ver... Por exemplo, meu índice não tem mapping, né? Mas se eu quisesse ver alguma coisa nele, ó, meu mapping dele está vazio. Então eu criei. É como se fosse uma tabela de documentos que você pode inserir qualquer coisa dela, qualquer campo, ele vai inferir ali, vai tentar botar os tipos, né? E para deletar também é tão simples quanto um delete, né? Eu tenho um outro exemplo aqui que é muito focado num... num outro workshop que eu fiz, que é para a gente criar um buscador para um blog, né? Então vamos criar esse mapping aqui, que ele já tem uma sofisticação um pouco maior e a gente explora a configuração dele aqui juntos. Se vocês tiverem qualquer curiosidade, quiser comentar ou até falar a respeito aqui disso, fiquem à vontade, tá? Eu acho que eu copiei coisa demais aqui. Só quero o mapping. Só até aqui. Ele veio já muita coisa aqui, eu não quero inserir nada agora, não. Mas, não sei se vai ficar ruim de ler ou se já está ruim. Mas aqui a gente já tem já umas configurações, dois nós aqui, quando a gente vai inserir no nosso put nevazic, é o settings que eu falei para vocês, que é o que a gente descreve, né? Então, ou seja, número de réplicas, por que isso é importante, né? Quando você sobe um cloché de elástico, tu tem, sei lá, X máquinas rodando, né? E quando você habilita a réplica, ele bota o chard, o ideal, né? Que ele balanceia isso e o nó master dele faz isso para você, mas ele bota a réplica numa máquina e o chard oficial em outra. Por quê? Se uma máquina cair, a outra assume automaticamente porque ela tem a réplica daquele chard teu que morreu em um outro servidor lá. Então, a gente fala que ele é resiliente justamente por isso, né? E você consegue configurar isso tudo aqui, né? Número de chards é quantos pedacinhos esse índice vai ser quebrado e espalhado entre servidores ou até no mesmo servidor, se você tiver só uma máquina aí da chard, ele vai dividir essa estrutura aqui em quantos números você colocar e vai ficar todos os ovos dentro do mesmo cesto, né? O que não é legal. E a gente começa a ver também algumas coisinhas aqui de análises que é aquilo que eu falei para o amigo ali, né? Quando ele perguntou, que aqui já é uma parte de configuração que você faz para, ó, toda vez que entrar um conteúdo aqui, bota ele em caixa baixa, né? E tira esse askfold aqui que é para tirar os caracteres especiais. Então, ele vai passar pelo um, literalmente um pipeline de transformação de texto para poder escrever aquela palavra. Fala. Consigo ver o número de chardes de dinâmica com base em algum valor? Então, se eu não me engano, ele tem uma configuração já por default ali que você pode, quando você cria alguma coisa, ele já vai ver a quantidade de nós que você tem e vai meio que botar isso daí. Mas assim, o ideal é que você controle esse valor. Porque assim, pensando na complexidade algoritmica de cada coisa, né? Quando você bota tudo num lugar só, é mais fácil de encontrar. Agora, quando você começa a dividir isso daí, você imagina entre 10 máquinas, né? Você tem 10 chards. Divide entre 10 máquinas. Ao invés de você fazer request para um servidor, você vai fazer request para 10 servidores, esperar ele pegar a resposta dos 10, unir tudo, capar para você a paginação e depois devolver. Então, ou seja, a parte de chard, é importante você dividir, porque você tem um tamanho gigantesco também, não é muito bom, porque você precisa rodar algumas operações de pesquisa num tempo rápido e outra. Não só operação de pesquisa, a gente tem a meio de infraestrutura ali, a gente acaba esquecendo, né? Mas backups, né? Tudo fica mais fácil quando o dado é menor para você ter essas operações. Então, assim, dá para você fazer essas configurações meio mágicas aí, como você falou, mas assim, coisas nesse nível é melhor você fazer com atenção. E até seguir algumas instruções da documentação. A galera já me perguntou, pô, mas qual o número ideal de chard? Cara, não tem um número mágico de chard, mas assim, o que eles recomendam é ver pelo tamanho do teu índice. Tenta manter mais ou menos assim, 50 gigas, 60 gigas, cada chard seu. Por quê? Justamente para facilitar as operações de backup. Snapshot, vai gerar snapshot, é muito mais rápido você rodar em vários caquinhos de 50 gigas do que você pegar um disco de 2 TB, né? Então, imagina, comprimir aquilo, subir, depois restaurar, enfim. Não sei se alguém já restaurou algum backup na vida, né? E já viu a dor do que quer pegar um dado monstruoso. Então, assim, quando você começa a dividir esse tamanho, essas outras operações se tornam muito mais fáceis de rodar. Então, assim, sugestão é, hoje por default ele fica até vermelho ou warning, né? Ele tem um status ali dele, depois a gente pode ver na parte de monitoramento que eu mostro. Fiquei. Faltando. Aí, tá vendo? E lembrando, qualquer alteração que pode feita no índice não está, ele é como se fosse uma tabela que ele voltava. Então, tem como alterar ele. Tem que criar outro índice, reintensar ele, ou seja, criar todos os dados que ele tem, mover para o índice fazendo o que você quer e recriar seu índice atual do jeito que você quer encontrar o dado. Não tem como utilizar uma edição. Principalmente, na parte de chave que é justamente com dois pontos elásticos que mexem direto com o índice que nem o outro que ele não falou. Então, basicamente, se a gente tem réplicas, a gente tem que garantir que está em todas e daí até não está replicado em todas vai ficar em real. Tu pode criar em mil, mas se tudo tiver mil nós para ele replicar ele vai ficar em real. Até conseguir. E a mesma coisa que você viu o que você faz. É, e o que o Leonardo, né? O Leonardo falou é muito importante mesmo. Então, ou seja, tu pode criar ali o número mágico como ele falou. Mas, cara, o ideal é que você faça a continha de mágica, pelo menos um chard e uma réplica num nó e é que esses nós não sejam o mesmo chard primário com a réplica nele, né? Sejam diferentes porque senão cai o um ele não vai ser resiliente, ele não vai conseguir recuperar porque caiu o chard principal e a réplica dele. Mas, e a outra coisa que você chegou a comentar é que, tipo, exatamente, o elástico ele não é um banco convencional. Então, você não vai achando que vai dar um alter table lá que nem tu faz no MySQL, né? Ou no Postgre da Vida trocar o nome. E assim, até isso, nesses bancos com moderação, cria uma coluna nova, enfim. Ele, pra você fazer algumas operações que você acha trivial num banco relacional, não é. Então, ou seja, as estruturas dele, como ele falou, você não pode renomear uma coluna. Hoje, ele cria um conceito, ele tem até uma coisa que é ilhas, né? Você cria apelidos pra um campo. Mas nada mais é do que, tipo, assim, um apelido pro campo original. Ele só aponta. Mas ele não renomeia o campo. Se você quiser mudar a estrutura de mapping do seu índice, você tem que criar uma versão 2, né? E aí você faz isso. E aí tem até, depois eu compartilho com vocês, mas tem uma forma safe de fazer isso, que é, quando você cria, que nem a gente tá criando aqui um índice autores, eu poderia criar um apelido pra chamar autores, né? Aí, ou seja, aí tu vai versionando o índice, tu bota autores v1, autores v2, autores v3, e o teu alias aponta sempre pra versão que você quer. Aí você pode criar outras estruturas por debaixo dos panos, cinco ou tudo, tá funcionando, tu só aponta o v1, passa a apontar pro v2, e assim sucessivamente. Mas isso que ele já falou é, já vi pessoas usando ele como banco, ele, puta merda, cara, eu queria renomear um campo. Não pode, não é assim? É bem planejado. É bem planejado, exato. Eu contrapartido, uma coisa legal é, ele também não tem essa estrutura bloqueada. Se você pegar o JSON e mandar o que você quer inserir, ele tem um campo que não tem no índice, se você mandar aquele campo automaticamente e vai deixar inserir o plano, se o campo estiver bloqueado, ele vai deixar inserir, ele vai entender o que o dado que você mandou e vai criar um campo relacionado com o que que colocou. Exato. Não é bem importante nessa parte. E também acaba gerando uma coisa que o pessoal não dói para o que quer. Mas, oh, merece o melhor não, porra aí, oh. Geralmente o campo, né? Então a gente no quadrado tem mil campos, que é o que se permite criar, né? Então tem que ter esse cuidado quando você vai mudar o atlóxico. Ele vai deixar ali a perna para mim e não deixa operar. Mas ele vai dar a perna como você já está. Então assim, é muito cuidado quando a gente começa... É sempre bom a gente dar uma olhada na documentação, ver minimamente como funciona antes de sair. Vou botar em produção e vou usar isso aqui que isso aqui é legal pra caramba. Porque você pode bater com a cara na parede justamente com coisas que você achava que era trivial, renomear uma coluna. Então assim, quando você cria isso aqui, a gente agora já tem um novo índice ali, né? Deixa eu apagar isso aqui pra não ficar gigantesco. E aí se você quiser explorar ali tanto o mapping quanto o settings, agora já tem algumas coisinhas ali que a gente acabou incluindo. E o próprio mapping ali que é aquela coisa que a gente falou, né? Então assim, como vocês podem ver, ele tem uma API até de introspecção pra você entender o que que tá acontecendo ali bem. Isso aqui é tudo API hash, né? E a documentação dele é maravilhosa. Então assim, tem uns tipos ali, as colunas, enfim. Então assim, quando a gente fala de índice mapping settings, é basicamente isso que a gente tá vendo aqui. Tá? Vou avançar porque tem bastante conteúdo aqui pela frente. E aí a gente vai entrar agora numa parte que eu acho que é bem legal, que aqui é a parte mais interessante pra mim que torna ele de fato um buscador, né? Com alguns easter eggs ali, né? Que é esse processo de analyzer e tokenizer. Então antes de qualquer coisa, o que que é isso, né? A gente comentou lá no início, lá como o amigo falou, que a gente indexa um documento dentro dele, né? Pra facilitar a busca, né? E a gente sabe que o nosso usuário pesquisa em caixa baixa, caixa alta, bota com erro de português, no plural singular, pesquisa as coisas no sinônimo. Então, enfim, essa parte de analyzer e tokenizes é uma parte que ele tem dentro dele que você acaba plugando, tem uma série de coisas na documentação, acreditem em mim, mas ele é uma, são funcionalidades que transformam o texto que você, as palavras que estão sendo indexadas dentro do Elastic, né? Então, como eu falei de um exemplo clássico ali, tem um analyzer lá pra plural singular. Então, sempre que você escrever alguma coisa no plural, ele passa pro singular. Ou vice-versa, ou gera as duas palavras, tanto no plural ou no singular. Aí depende da configuração que você aplicar ali. A gente vai ver na prática como é que funciona isso, tá? E a parte também de tokenizer, né? Imagina só, pô, eu tô mandando um documento cheio de quebra, cheio de espaços, né? Pô, eu não quero que esse documento seja considerado uma palavra única, né? Tipo, um capítulo inteiro do meu documento aqui é uma palavra. Não quero. Então, assim, tem tokenizer que ele vai pegar, quebra todos os textos por espaço, quebra todos os textos por, sei lá, que nem URL, né? Quebra URL por barra, quebra, não sei o quê, por um caractere específico, enfim. Tem também na documentação, ali tá com um link, né? Que aponta pra lá. E ele vai criar esses termos únicos ali pra você enriquecer o vocabulário do Elastic ali quando você for usar ali pra busca. A gente vai ver ali na prática ali como é que funciona, né? E, claro, como tudo dentro do Elastic ali, você tem também uma forma de criar os seus plugins ali, né? Se o que tem pronto ali na documentação não te atende, tem a forma lá de você criar um plugin e instalar dentro do Elastic lá e você cria um tokenizer lá. Aí eu falo, onde eu trabalho, a gente é um pesquisador jurídico, né? Então, ou seja, os usuários pesquisam muito o número de processos. Se você usar a configuração default do Elastic, se você botar um ponto, um traço ou um contrabarra, ele vai quebrar aquele número de processos em vários números. E a gente não quer isso, porque pode ser uma data, pode ser um dia, pode ser, sei lá, um valor qualquer. A gente queria que o negócio ficasse comprimido. Então, a gente usou um tokenizer para, opa, compacta para mim isso aqui para ser um token único que é o número do processo. Então, é só exemplos. E aí, eu separei aqui também para a gente poder rodar no nosso Kibana. Está tudo na documentação. Depois eu vou compartilhar com vocês, né? E ele tem uma API de analyzer. Então, assim, se você chegar lá a usar o standard, que é o default dele, né? Vamos rodar aqui na prática. Ele vai te dar um comportamento específico para essa quebra de texto, ó. Ele quebrou lá, ó. Estou indexando o texto. Exemplo, padrão, análise de texto, né? Então, ele, ó, no vocabulário, ele criou o exemplo com letra maiúscula, o padrão com acentuação, está vendo? Ele usou o D, né? O D que a gente considera também como algumas... Tem alguns analases de stop word, né? Que são artigos definidos e indefinidos que não dizem muito para determinado fim de busca. Então, essa é a estrutura que ele acaba indexando. Então, sempre que você escreve, manda a indexação do documento dele, no modo default ele vai criar isso aqui, ó. Essas são as palavras que ele vai colocar no vocabulário dele, que vai ter aquele estrutura de dados que a gente falou, né? Então, o exemplo vai estar lá em caixa alta, né? Padrão, enfim, sucessivamente. E aí, quando a gente for brincando com os analases e tokenizers, a gente vai ver que a gente vai transformando isso daqui, ó. Por exemplo, ó, vou pegar um e-mail, digamos que tem um conteúdo que tem e-mail e um site, né? Olha como é que ele já começa a trabalhar, ó. O e-mail ele já comeu, já o arroba lá, ó. Arroba. E transformou teste com, né? Aí tu fala assim, pô, cara, eu queria que isso aqui fosse um e-mail. Ele enxergar isso aqui como se fosse uma palavra só, e não três, né? R-Tank, uma teste com, por exemplo. Ou se você está bem com isso, né? Se o seu buscador quer que, se o cara digitar a parte do e-mail ali e encontre o e-mail da pessoa, está tudo certo. Mas tem, depende muito do seu domínio ali, né? Então, dadas a forma como você vai tratando os textos dele, ele tem uma forma diferente. E aí, por exemplo, tem um tokenizer que é legal, que é esse aqui, ó. Ele considera o e-mail lá bonitinho, né? Então, se a gente rodar, ó, olha o que ele já fez. O meu texto já não é mais R-Tank, uma teste. Agora ele entende, ó, pô, isso aqui é um e-mail, isso aqui é uma URL. Então, você começa a olhar para a estrutura de dados que você está gerando para a busca, né? O que você quer? Qual é o teu fim? Quer buscar, sei lá, contatos de e-mail? Pô, acho que seria muito melhor você pesquisar com um e-mail válido do que você sair pegando a R-Tank, mas vai ter milhões de textos lá com a R-Tank, mas da vida e nenhum deles vai ser relacionado ao e-mail que você está procurando. E se a gente for brincando, a gente pode, usando outros textos aqui, ó, por exemplo, que é um exemplo que eu trouxe aqui que é legal de mostrar, que é um, ó, bota em caixa baixa só o conteúdo que for com tamanho menor de 7, né? Então, o exemplo ficou em caixa alta, já o D está em minúsculo, ó, o CON está em caixa baixa. Então, ou seja, tudo isso aqui, imagina que é uma lista encadeada, encadeada, uma lista, né, sequencial de operações de transformação de conteúdo. Então, a primeira coisa, ó, ele está com um tipo com o Dishon ali, né? Então, assim, se essa condição aqui for aceita, ele vai botar em lowercase, né? Mas a gente poderia incluir outras condições ali para transformar o nosso conteúdo. Vou pular para uma mais, mais legal aqui, que é essa parte aqui, dois stopwatch, como eu comentei para vocês, né? E aí eu vou criar só um índice aqui que tem um exemplo para a gente poder executar isso aqui. e vamos rodar ele aqui, ó. É o seguinte, o que que esse conteúdo acabou fazendo? Ele removeu os artigos, então, E, 1, D, essas coisas, quando você está buscando, né? Claro, depende do teu buscador, né? Se faz sentido ter esses artigos, tu mantém. se não faz sentido, né? São palavras-chave que vão retornar teu documento, sei lá, se eu pesquisar D, não sei o que que é uma busca D, eu gostaria que retornasse para mim, né? Mas, assim, exemplo de texto, então, sei, exemplo de texto são duas palavras-chave bacanas que eu quero retornar. Então, você transforma o conteúdo, removendo esse tipo de palavras. Sinônimos, que é uma coisa muito legal, por exemplo, tem um exemplo aqui que eu fiz, numa apresentação que eu fiz lá no TDC, né? O nome do TDC em si pode ter milhões de variações e o usuário pesquisar ele de maneiras diferentes, né? E aí, se você criar um processo de usar esse tokenizer de sinônimos, você vai poder referenciar tudo como se fosse uma coisa só. Então, por exemplo, se alguém pesquisar, fizer uma análise aqui de texto em cima de TDC 2021, ele vai chegar e vai transformar para a gente, TDeveloper Conference, é isso que ele vai indexar, né? Então, ou seja, você está começando a trazer um pouco de inteligência. Fala. Esses tokenizers, você cria ou já vem pronto da armamenta? Já vem o Elastic, na documentação dele, tem uma série de tokenizers, tá? E aí, você pode olhar lá, se nenhum desses te atender, você pode criar o seu também, tá? Aí, tem uma forma de você desenvolver isso. Mas, é bem robusta as possibilidades que você tem lá. Por exemplo, esse de sinônimos, a gente usa torta e direito também, né? Tipo, pô, automóvel, veículo e carro, é o exemplo mais clássico que eu tenho aqui, né? Se o seu documento tem carro, mas o usuário pesquisou veículo, pô, você sabe que deveria retornar à busca daquele documento, né? Não é à toa que as pessoas usam o Google, né? E usam há bastante tempo justamente por causa dessas inteligências que ele foi aprendendo com o comportamento do usuário. Não. Tem uma coisa que está para entrar, não entrou em Danelask, tá? Mas o Lucini, ele incluiu o Word2Vec, que é um algoritmo aí de Machine Learning, né? Que ele faz basicamente isso, né? Ele cria uma similaridade ali, mas ele usa... Aí tu me ajuda aí que tu tem mais mais dessa hora do que eu. Mas ele usa os embeddings ali para fazer a proximidade de um conteúdo de outro, né? Então, ou seja, ele vai plotar esse texto aqui numa matriz e vai calcular uma similaridade entre esses dois textos. E aí, ele já tem isso nativo. O Lucini implementou isso, mas ela acha que ainda não botou isso numa versão dele para você usar, porque aí, pô, é muito mais jogo ter uma parada dessa do que tu, porra, The Developer Conference, né? Porra, eu tenho que botar todos os possíveis sinônimos que o meu usuário escreve para poder transformar. Aí tu vai ter que, com o tempo, ir aprendendo como é que o seu usuário usa o teu buscador e enriquecendo o vocabulário. Então, pensa que, assim, o índice é um... Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas o índice é a estrutura básica do teu documento. Mas, quando a gente fala do que é cada estrutura daquela estrutura invertida, aquele índice de palavras, cada campinho do seu map, do seu índice, né? Que é, sei lá, o título, descrição e o corpo do conteúdo, né? Cada campinho desse tem uma estrutura própria de índice. Então, ou seja, eles não se misturam, né? E aí, claro, o seu Analyzer e Tokenizer você pode aplicar em, por exemplo, eu quero que o título tenha um padrão de transformação de texto, mas o corpo tenha um outro totalmente diferente. Você consegue combinar ou você pode usar um para todo mundo. Bota defo sempre esse aqui e vai que vai. mas o índice nada mais é do que o documento por inteiro, né? A tabelona dentro de lá, acho que vamos dizer assim, né? Mas as colunas é que são os índices, que são os campos, né? O título tem um índice invertido para todos os títulos daquela família daquele índice. E, claro, quando você pesquisa aí, você pode pesquisar no título, no corpo e na descrição. e ele vai juntar todos os scores desses índices separadamente, somar tudo e mostrar para você depois a lista de documentos que tem o score mais alto. Mas o, respondendo a tua pergunta, o Analyze e Tokenizer, você pode botar tudo para ser um só ou você pode customizar para cada campinho ou para o N índices diferentes, uma configuração diferente. Aí tudo você aplica no Settings quando você cria um índice. Tem um exemplo aqui? Acho que eu botei aqui. Por exemplo, esse aqui, ele usa... Cadê? Aqui não tem, mas vamos fazer aqui. Se não me engano, não é... Na verdade, tu vai usar só o... Eu acho que eu tenho um exemplo aqui só do Analyzer, mas é API, só para ser rápido. Mas é... Aqui, a Filter. Pronto, isso aqui. Então aqui a gente está usando o Condition, mas eu poderia botar só o Type Lowercase aqui. Vou apagar isso aqui. E vou usar um outro aqui que é o... Se não me engano, acho que a sintaxe é essa. Deixa eu só pegar a outra aqui de baixo. Ah, está aqui. Pronto. Nem preciso. Aqui já estou encadeando dois. Não preciso botar o Type quando ele já tem um nome puro. Opa. Lowercase, Esquifold, né? E vamos pegar um aqui dele lá. Sei lá. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Analyzers. Aqui do lado, não sei se você... Onde é que está esse menu dele aqui? Da esquerda para a direita? Mas é... Cadê a lista? Eu botei na minha apresentação, mas não está aqui. Deixa eu ver se está com o link aqui. Vai ver o link da documentação. Acho que é aqui. Não, era só pegar um... Aqui, pronto. Encontrei. Não, a gente... Ali já está usando dois, tá? Por exemplo, a gente está usando o Lowercase e acho que fold, ó. Tá vendo? E se eu quisesse botar mais um, era só botar aqui, né? Que eu estou querendo pegar um outro qualquer aqui. Sei lá. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui que eu tenho, que é o... Aqui, ó. Aqui, ó. Stop Word. Pronto. Aí tu vai chamando aqui, né? Ó. Removeu. Ah, tá. Porque esse aqui eu tenho que criar um índice para ter isso, né? Porque ele precisa de uma configuração maior. Mas eu consigo roubá-lo aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Tá, tá, tá. Tá. Deixa eu ver. 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 Aí, pronto. Tá vendo? Ele já removeu lá o D, né? Tá vendo? Ou seja, tu vai empilhando isso aqui, né? Vai empilhando isso aqui e ele vai começar. Bota tudo em letra minúscula. Tira os caracteres especiais. Agora tira os top words. Aplica sinônimo. Faz não sei o quê. Tu vai botando ali. Quanto vocês quiserem botar. E o que é legal, tá? Tu pode usar ele para indexar de um jeito e na hora que o usuário for buscar de outra. Tu também pode combinar um analyzer que você quer. Ah, eu quero indexar dessa forma. Na hora que for buscar, eu quero usar os sinônimos. Quero usar com os top words, sei lá. Aí tu consegue brincar também. Mas é simplesmente fazer isso aqui, João. Vai encadeando um e outro ali. Bom, e tu fez a pergunta. A mochila eu vou deixar para sortear no final, tá? Palma aqui. Palma, tem mais uma bolsa lá dela, acho que lá. Vamos seguindo aqui para não tomar mais tempo porque tem... Caraca! Agora que eu vi que eu botei coisa para a caceta, né? Bom, vamos começar a cair do lado da busca clássica, né? Antes de ir para lá, tem algum ponto que vocês... Até aqui está... Como é que está aí a galera? Deu para ter um panorama mais ou menos de como funciona a estrutura de dados. Que agora a gente viu assim, como indexa, o que é o map, como é que a gente transforma o conteúdo. Agora a gente vai ver assim, como é que eu uso isso para a busca, né? Como é que a gente usa a API dele para a busca, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos para isso. Pode falar. Algum campo do método que não seja indexado. Ah, esse cara que eu nunca vou pesquisar. Eu só preciso que ele esteja por causa da minha estrutura e ele volta, né? Eu tenho que definir isso como um bom interesse para ele não jogar no sentido divertido. E daí aquele campo lá que ele vai ignorar. A única forma que eu acho que ele vai ignorar o outro foi basicamente dizer que ele não vai ser indexado. E daí ele ignorar tudo. Pode botar a navalha porque é mais de uma vez que a principal é o que é o que é o campeão. Então, aí tem um campo de texto aqui que eu sei que eu preciso levar para a parte do meu documento mas eu nunca vou pesquisar. Então, eu preciso pesquisar quando ele colocar aqui algum médio, tanto, alguma coisa com uma operação em cima dele. Porque quando eu pesquisar o documento ele retorna. Ele vai retornar inteiro. Eu vou lá e dizer que é um fio com um pedaço ou alguma coisa. Eu tenho que colocar com um nome. lembrar, porque imagina só, você vai escrever um documento lá com título e descrição. Mas você só quer pesquisar no título, né? Então, tu desliga o índice da descrição como o Léo falou ali e aí, tipo, quando você for buscar você vai pesquisar no título, mas eu quero, pô, exibir a descrição na interface ali para o usuário, né? Ele não está fazendo nada na descrição, mas só está trazendo conteúdo para você por debaixo do espanho. Sim. Sim. Se ele não for indexado, se for o inverso, se eu não me engano, dá para tu alterar. É. Eu acho que o inverso, se eu não me engano, dá para tu desligar. Agora, quando se ele nasceu no índice e você quer fazer agora que ele seja buscável, ferrou. Mas aí, o que a gente faz? Tu vai criar um novo índice, aí tu faz um reíndice e o Elastic tem uma API de reíndice, tu fala assim, lê disso aqui, joga nisso aqui e ele faz a mágica para você. E se você for exigir ou de um elástico para outro, se ele consiga sucessar com o lock note e ele manda a volta. Exato. Como ele é um, ele roda no modo cluster, tem várias maquininhas lá dentro, ou seja, ele só precisa conhecer a máquina para poder replicar. E caso você falou ali, se você, tipo, tem meu cluster aqui, eu quero jogar no outro cluster que está lá no, sei lá, lá no Japão. Né? Uma outra cloud, outra coisa. Você só precisa dar permissionamento para poder eles dois se enxergar e tudo bom. Daí vai demorar mais um pouquinho porque não está na mesma rede, mas é coisa da vida, né? Paciência. bom, então vamos falar aqui para a parte da busca clássica e aí eu, como eu já falei do BM25, não vou voltar muito aqui, nessa parte de modo similaridade, eu vou avançar para a parte de query, como eu dei a verbo introdução ali, vou dar uma adiantada, vamos executar aqui uns exemplos de query para a gente ver, pô, criamos ali mapping, não sei o que, índice, criamos ali os analais e vimos, pô, mas como é que ele vira um buscador de fato, né? E aí, o exemplozinho que eu trouxe para vocês aqui é muito focado também na parte dos posts, eu vou só popular aqui meu elástico com esse conteúdo para a gente poder brincar ali. O que está no Kibana? Acho que eu fechei ele, vou abrir de novo. Então, vamos lá, leve tudo, pô, vou apagar aqui. Bom, isso aqui é uma API dele para inserir dados, então você pode inserir um a um ou você pode inserir no modo book, que é uma leva de documentos. Então, vou inserir aqui só para ser mais rápida. Eu acho que agora vai dar ruim porque eu não tenho esses outros índices, mas ele vai tentar inferir da forma como eu falei e vamos ver se ele vai fazer do jeito que a gente quer abrir. inseriu, inseriu, deixa eu só fechar isso aqui. E aí, como é que a gente busca isso agora? Ele tem uma API de search que é, como a gente viu a parte de analyzer que eu mostrei, como o João perguntou, que dá para ter que cadear, cara, a API de busca dele também é riquíssima, então assim, vamos usar um operador mais simples possível, que é não passei filtro nenhum. Opa, esse cara aqui não existe, deixa eu pegar aqui um que eu criei. É que no meu exemplo eu crio um ilhas para esse camarada aqui. Então aqui, a gente começa a ver aqui o conteúdo, título, conteúdo, descrição, descrição, piriri, parará, então, ou seja, não passei filtro nenhum, ele vai trazer qualquer coisa do modo handle, ele tem um limite defoto também configurado de paginação, se eu não me engano, acho que é 50 ou 20 documentos, enfim, mas aí tu começa a usar os operadores dele de busca, então tu pode fazer uma query convencional que é o match, então ele vai tentar encontrar, deixa eu trocar aqui, artigos, na verdade aqui é título, se tem algum conteúdo com esse título aqui, vamos pegar aqui o autores, deve ter, o autor encontrou, e aí a gente começou a falar, olha os scores aqui aparecendo, isso aqui já é a parte da relevância, então ele já encontrou um termo ali, porque nos meus autores eu tenho um camarada aqui que se chama Bertier, então é uma query mais simples, você pode usar uma outra query que ele usa operadores, que é essa query aqui, query string, e aí você começa a fazer literalmente, eu vou pegar só a meio dela aqui, porque eu não quero mexer, vou botar aqui autores, e aí eu posso fazer isso aqui, nivo, or, qual é o nome do outro amigo lá, vamos pegar um outro conteúdo aqui, sei lá, e de ler, pronto, então acho que a gente que já pesquisa no Google usa muito disso aqui, esses operadores, então, a gente chama isso como operadores lógico, booleanos ali, enfim, lotes booleanos dentro do buscador, então tu pode fazer, eu quero que encontre essa palavra ou essa, eu quero que tenha esse documento, tenha essa palavra ou essa, posso trocar aqui para Andy, eu quero que só traga match se for match exato, com o nome certinho dele, eu posso usar aspas duplas, então, ou seja, esse outro operador dele de busca, permite a gente habilitar uma série de features para os nossos usuários quando a gente pesquisa no Google lá, quem nunca chegou e pesquisou no Google algo assim do tipo, deixa eu pegar aqui o nome aqui dele, cadê, ó, Patrícia Correia Saraiva, né, eu quero encontrar todo mundo que dê match exato, então a forma que ele faz aqui para poder botar aspas duplas é mais chatinho, vou ter que passar três e três aqui, peraí, um, dois, três, e aí aqui, eu quero que, de match exato, ele encontrar a Patrícia, ó lá, tá vendo, então, ou seja, ele vai pegar essas palavras em sequência, é um match phrase, é um operador de match phrase, quando a gente botar aspas no Google lá, eu quero encontrar o, não quero que encontre um documento que tenha a palavra Patrícia ou Correia ou Saraiva, tem que ter essas três palavras juntas e em sequência, então, quando você usa esse outro tipo de busca ali de query string, você habilita para o teu usuário convencional uma série de features que ele já está acostumado a usar no Google, né, e deixa eu ver se temos mais alguma coisa legal aqui do coisa, ah, tem, é, aí, questões de filtro, né, mais avançados, enfim, eu vou pular essa parte depois que vocês rodam, eu quero mostrar a parte do highlight, claro, então, o analyzer vai ajudar a aumentar o vocabulário que você tem na sua base, seu dicionário, né, de palavras, né, porque ele vai transformar, vou botar letra maiúscula, minúscula, aquelas coisas que a gente viu, sinônimos, enfim, ele vai ter mais vocabulário, no final das contas, como a função que a gente usa para calcular o score, ela leva em consideração o seu vocabulário, todos os termos que estão dentro do ELASC, isso pode mudar um pouco a equação, né, para mais ou para menos, porque você vai ter menos variações de uma palavra ou mais variações de outra palavra, e isso tudo acaba entrando na fórmula do BM25, que é aquele, aquele algoritmo que eu falei lá no início, lá, só para pincelando para você, depois vocês pesquisem lá, vão ver qual é a fórmula dele, né, é, mas sim, pode interferir justamente por isso, porque você modifica a palavra, mas é o score dele que ele gera aqui, que a gente viu, é essa função matemática que calcula, então, ou seja, por que que esse score aqui veio 3 ponto alguma coisa? Porque provavelmente, sei lá, essa palavra Patrícia Corrêa Saraiva, ela é mais rara dentro desse vocabulário, né, então ela em sequência tem poucos documentos que tem essa palavra, então, ou seja, os poucos documentos que tem essa palavra vão ter um score maior, mais ou menos assim que funciona o BM25, né, ele tem uma lógica meio que de raridade ali dentro da fórmula dele, e aí aumenta a pontuação, então é uma fórmula matemática como se fosse somar um mais um, um vezes dois, enfim, mas a pessoa entendeu que tipo, estatisticamente, essa fórmula fazia diferença quando você vai tentar recuperar alguma informação, e aí, não sei se você respondeu a tua pergunta, o Analyzer não vai mudar a fórmula, mas ele vai mudar a palavra, que no final das contas é a fonte para a fórmula gerar um score, né, então, pode ser que influencie, sim. E eu quero trazer para vocês é que ele tem também essa lógica aqui que é bacana que a gente vê no nosso amigo Google, né, deixa eu botar aqui no campo autores, que é o Highlight, né, o que que é o Highlight, né, ele vai dar o, aqui no caso é Strong, né, porque a gente espera que vai exibir isso numa API web lá, numa página HTML, mas pode botar qualquer marcador, né, vai dar um boldzinho, né, no termo que o usuário pesquisou dentro de um grande texto, só para apontar para ele ali. O Highlight por si só também tem uma série de funcionalidades que eu não vou me aprofundar tanto, é mais para abrir a cabeça para vocês que existem também essa possibilidade para você se aproximar ali ao que o Google, o Bing e esses outros buscadores fazem. É, aí começam as coisas que o Highlight convencional, de repente, não resolva da forma que você espera. Por exemplo, o HTML mais semântico é como o Júlio falou, deveria ter só um Strong aqui e um Strong aqui e acolá no final, né, mas é a forma que esse Highlight default está sendo implementado, ele vai pegar só os tokens lá que estão sendo aparecendo lá e vai marcar cada um deles, mas você pode modificar isso também, né, e aí tem um resultado mais próximo do que você espera. Sim, mas se, ó, mas se eu botasse isso aqui, ó, sei lá, vamos ver, ó, o nome de autores não é um termo bom, vamos pegar aqui dentro do artigo um conteúdo, ver se, aí a gente te mostra na prática isso aí, peraí, mas eu entendi teu ponto, na real assim, porra, velho, por que que esse, ó, aqui tem um conteúdo é melhor, sei lá, vamos pegar aqui, favorecer uma coisa, ele trouxe, né, ah tá, mas eu botei o, só pegar o highlight dele, né, ó, favorecer uma coisa, ele ainda, de certa forma, esse camarada aqui ainda tá, ainda tá, fazendo errado, mas se eu botasse aqui, favorecendo uma coisa, e botasse outra, se tivesse um, ele não vai pegar da match solto, né, favorecendo uma coisa em posições diferentes, por exemplo, se eu apagar uma, sei lá, ou fazer pra trás, sei lá, aqui ele já não encontra, e se eu tirar isso tudo, o comportamento vai ser totalmente diferente daquilo que a gente quer, aí ele vai dar match solto em qualquer uma dessas palavras, e o highlight, ó, já não tá naquela ordem, tá vendo, aqui ele já pegou uma, uma, tá vendo, ou seja, ele não teve a semântica de botar o bold no início e no fim, mas ele garante pra você que, ó, esse highlight é baseado nessas palavras em sequência, né, então, é, até se eu tirar um mano aqui, só pra você acreditar no que a gente tava falando, uma e uma, continua a mesma coisa, tá vendo, então, ou seja, você usar um operador ou não usar, você modifica o resultado da busca lá, então, a gente no Google faz isso direto, né, eu pesquiso site, por exemplo, quero encontrar alguma coisa só num site, bota site, dois pontos, o domínio do site e bota as palavras que eu quero encontrar, isso ele não implementa, esse querestrida, ele só faz as aspas duplas, o or, o end, né, o notch, né, se tu botar um tracinho na frente, isso aqui é outro operador lógico, né, ele vai tirar o favorecido da tua busca, né, vou tirar uma aqui, porque uma que tá vindo no highlight, né, ó, já não teve, já não teve mais alguma coisa aqui, ou ele, ele tá zoado aqui, ou o meu analyzer lá default tá zoado, mas deveria trazer, porque o, o menos na frente é como se fosse operador booleano notch, seria notch isso aqui, né, por exemplo, seria mais ou menos um or de or de or, né, mas assim, não, não está funcionando da forma como a gente esperava, aqui já veio, aí ele fez favorecer e coisa, né, marcou, mas enfim, é, esse, esse querestring aqui também tá na documentação, os operadores estão lá, de repente eu tô usando aqui da forma não, não convencional, vamos dizer assim, tá quebrando a parada lá, mas, dentro da documentação vocês vão poder olhar e vai ter todos os casos ali dos operadores que ele suporta ou não, enfim, e você vai poder fazer essas brincadeiras que a gente tá fazendo aqui, né, usar a matchphrase, or, end, e seguir nessa parte, é, bom, avançando mais um pouco, aí entra na parte que eu gostaria de falar mais pra vocês, só pra não, sei que é conteúdo pra caramba, vou dar uma acelerada pra a gente não sair daqui meia-noite, tô usando, mas é a parte da busca vetorial, né, o que que é, o que que, o que que acontece nessa parte da busca vetorial, né, basicamente é, você tem um conteúdo, vai rodar um processo lá de transformação desse conteúdo pra um saco de palavras, que é o que a galera gosta de dizer, depois a gente vai ver ali o que que é esse saco de palavras, mas na verdade ele vai pegar cada um desses termos, aí pode ser, aqui ele dá o exemplo aqui que eu peguei da Elastic, né, imagens, documentos e áudio, né, porque tudo pode ser convertido, dado a transformação desse conteúdo, pra uma matriz, né, imagina como, quando a gente renderiza alguma coisa na tela, tudo é uma matriz aqui, né, que é de valores, e aí ele pega o teu texto, transforma numa matriz, e a partir disso daí você tem uma busca, né, baseada em vetores, assim, né, que é o que a gente chama, essa transformação de, desses documentos pra essa matriz, são os embeddings ali, e nada mais é do que essa representação em vetor, né, que é uma matriz mesmo, de valores numéricos, né, ou booleando, é, ponto flutuante, né, pra poder representar aquele conteúdo ali e rolar uma outra similaridade, a gente falou do BM25, o BM25 usa a frequência de termo, né, já a matriz ele vai usar um outro algoritmo, que se eu não me engano é o Vector Space Model, alguma coisa do tipo, né, que ele vai pegar o cosseno dessas matrizes pra poder, aplicar a similaridade entre os termos, né, então imagina que tem um processo de transformação do teu texto pra uma matriz de números inteiros, vamos botar aqui pra resumir, e a partir dessa matriz de números inteiros vai ter um outro algoritmo de similaridade que vai calcular pra você pra dizer quando retornar a palavra é, é, da busca ali pra aquele documento, né, e aí o que é legal dessa matriz é o seguinte, ela se aproxima muito quando você calcula a similaridade de uma em umas, né, ou seja, essas palavras tem uma similaridade muito alta porque só muda um Szinho ali, né, então você começa a fugir um pouco dos problemas que você tem na busca clássica que o usuário tem que ficar imputando palavra-chave certinha e tu começa a falar a linguagem natural, né, a gente já viu ali NLP e tal, não sei o que, a gente começa a falar, o seu buscador começa a entender mais a forma como o seu usuário fala, né, digita, então falar, ah, hoje o dia está bonito eu quero comprar um pão, onde eu compro um pão? Aqui em Blumenau, se você fosse fazer uma busca por palavra-chave, ferrou, ele não vai conseguir matar nada, né, mas se você passar por um processo desse, ele vai conseguir extrair uma similaridade muito melhor que não é baseado em termos. E a gente vai ver como isso funciona aqui mais na frente, né, eu trouxe um exemplo da Wikipedia só para justificar, né, o que acaba acontecendo, né, então, não sei se a frase está, a imagem está pequena, mas o exemplo que ele fala dessa transformação que a gente falou ali, né, ele vai pegar lá o John, né, nessa frase aqui, John likes to watch movies, né, aí ele vai pegar, opa, John tem uma ocorrência, então vou dizer que John representa o número 1, likes, ele já está dizendo que likes vai representar o número 2, o to ali apareceu uma vez, ele está dizendo que então o to vai ter uma representação 1, então imagina que a gente vai pegar o nosso conteúdo e vai transformar numa matriz que vai ter uma representação numérica daquela informação ali que a gente está imputando dentro do nosso sistema, né, e o modelo que vai transformar isso daí é que vai dizer para a gente que cada palavra daquela vai ser um número, né, e conforme a sua base vai crescendo, essa base de conhecimento também cresce e aí esses númerozinhos podem ir mudando, mas de uma maneira bem, 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 bem dame, assim, bem simples, é, teu texto vai ser transformado numa matriz de números, vamos dizer assim, que vai ser calculado depois uma similaridade disso, né, e não vai ser mais focada em frequência de T. aqui é só para dizer como isso funciona dentro da elástica, né, então a gente vai rodar esse EPI aqui na mão, então tem um modelo aqui, já está usando já até EPI dele de machine learning para poder calcular, ó, então aqui, ó, eu dei esse texto aqui para ele, eu vou no MITAP, ELASC e Blumenau, quando a gente está falando de busca vetorial, os termos para ele, ele nem sabe mais o que é, ele transformou tudo isso aqui nessa sequência de números aqui numa matriz e vai usar isso daí para calcular a similaridade, para dar um score maior. Botei também ali mais um link depois para a gente poder se aprofundar, né, e aí trouxe também de uma outra imagem que eu vi, é como funciona essa arquitetura por debaixo dos panos, né, então a gente, digamos que a gente, uma busca, que nem a gente fez ali a query de EPI, né, aqui está o nosso front-end fazendo uma query, sei lá, hoje eu vou para o MITAP de Blumenau, que é o nosso caso, né, vai passar para a tua aplicação aqui, né, da EPI, e aí vai rodar uma EPI de inferência, que é uma EPI dentro de Elastic que ele acabou colocando modelos de Machine Learning em si, plugado lá dentro, então tudo que você mandar de texto roda esse modelo, esse modelo gera um output para a gente, no nosso caso é o modelo que a gente quer que gere esse vetor de números, né, e aí a partir disso ele vai fazer a similaridade dele baseado nos vetores, vai bater nos índices lá que tem aquela similaridade alta e retornar o resultado para o usuário. Então assim, minimamente falando, a arquitetura que funciona por debaixo dos panos é essa, sempre que você estiver falando dos vetores, você vai ter que ter um modelo ali por debaixo dos panos para transformar o teu conteúdo para o vetor propriamente dito, para depois você aplicar a sua lógica de similaridade. Esse link aqui também é muito bacana na documentação do Elastic, tem vários vídeos, tem várias explicações ali dizendo como é que essa busca vetorial funciona, e a gente falou na parte de busca, mas assim, quando a gente fala de Elastic Search tem sempre a parte que entra o dado, que é aquela coisa que a gente fez aqui na mão, fez aquele book lá, postar o dado para o índice de certa forma, que aí, quando a gente começa a trabalhar com essa parte de Machine Learning, a gente vai ver um exemplo aqui mais prático, ele criou-se um conceito de ingestão de dados, então o que é essa ingestão de dados? É um processo que você configura dentro do Elastic e diz assim, como a gente fez os tokenizer analyzes, que a gente falou, essa aqui é a lista de transformação de texto, o processo de ingestão ele vai passar, entrou o documento, ele vai ver, opa, tem alguma coisa aqui configurada nesse meu pipeline de ingestão de dados? Tem, opa, tem um modelo aqui que vai transformar esse texto em vetor, aquele embedding lá que a gente viu, é aquela matriz de números, aí ele passa por aquilo ali, transforma aquilo ali, e aí dentro do processo de pipeline de ingestão de dados, você diz assim, dado o output desse modelo, você vai gravar nesse campinho aqui, não quero que você bote no meu campo de texto, eu quero que você crie, sei lá, embeddings aqui, texto.embeddings da vida, e aí ele vai criar um outro campo à parte, só com aquela matriz que eu mostrei aqui de exemplo, logo lá no início, essa aqui. Então a gente teria o nosso texto puro e um outro campo que ele vai criar automagicamente, porque você configura isso, não é mágico? E aí quando você postar um documento, ele vai passar por esse processo, que vai gerar aqui, o embedding, como ele está descrevendo aqui. Tem uma descrição pura e aí ele criou o embedding dessa descrição. Então, você não precisa ficar toda hora que, opa, chegou um texto para mim, eu tenho que rodar um processo de machine learning fora, transformar isso na matriz lá dos seus números e jogar no Elastic. Não, dentro do Elastic tem uma solução quando você habilita essa parte de machine learning dele, para poder fazer essa coisa toda como se fosse natural. E claro, aqui foi o que eu falei, aqui é a forma como você vai buscar as coisas. Como você vai buscar vai ser um pouquinho diferente. A gente está usando a mesma API de search, mas agora a gente está usando um outro objeto aqui que não é mais query, a gente está usando um KNN, que é uma notação ali para a parte de vetores, para a API dele de vetores. E aí tem uma série de outros argumentos, mas o que é mais importante da gente se ver é isso aqui. Você vai dizer para ele, query vector builder é o cara que vai construir o vetor para você. Qual o modelo que eu vou usar, ou seja, o ID do meu modelo aqui e o texto que eu vou passar para o modelo. Aí quando você fizer a busca, ele já vai fazer isso tudo por debaixo dos panos para você e você vai poder mesclar, usar a API dele de search com o KNN, enfim, lá na frente tem um exemplo mais clássico disso. Mas sempre que a gente, sempre que vocês virem alguém falando assim, pô, é busca vetorial, busca não sei o quê, é esse fluxo de dados que acontece. Sempre tem uma transformação daquele conteúdo para vetor e a partir disso rola a busca com um outro tipo de similaridade. Não é mais uma busca por palavra-chave como a gente usa aí há bastante tempo na internet, né? Então vamos executar essa parte aí e aí aqui já é uma parte mais legal de se falar. Então vou mostrar logo um exemplo aqui já de como a gente brinca com essa API já de modelos. Então aqui, podem ver que eu estou usando a API de Machine Learning dele, passando um modelo qualquer aqui, que é o que eu tenho cadastrado e a partir daqui ele já gera para mim os embeddings ali que é o que nada mais é do que essa representação desse texto numa matriz de pontos flutuantes aqui. Dentro do Kibana, essa parte aqui de Machine Learning por default, ela não vem habilitada no Elasq, o Elasq fechou essa funcionalidade. Então assim, se você usar o Elasq lá com a parte de ML sem você desabilitar a licença, por isso tem até um trial ali para vocês brincarem depois, o trial dele full, se você não habilitar o trial, você não consegue ver essa página aqui, essa página aqui para você ficar toda cinza. É a página que você configura todos esses modelos de Machine Learning, que é essa coisa que está mais hypada, fica tudo bonitinho aqui dentro do Kibana. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, todos os meus modelos que eu tenho já cadastrado aqui e treinado, que são baseados em modelos que já são treinados ali em um outro site que armazena esses modelos para a gente, no caso aqui que eu vou trazer como exemplo é o Hugging Face. Vamos seguir aqui nessa parte só para mostrar para vocês. Aqui é a parte da criação de gestão de pipeline, então eu vou recriar. Esse camarada aqui eu já tinha criado e já tem a parte do índice do Elastic BNU, mas esses dois já estão criados, eu não vou recriar ele aqui para a gente poder ver na prática. Acreditem em mim que eles já existem. Elastic BNU Esse aqui só tem o texto, se a gente botar o search aqui. Só tem o texto e eu tenho outro aqui que é o GIMBAD. Que aí de fato tem o conteúdo e minha lista de palavras. Então toda vez que eu inserir qualquer coisa no meu Elastic BNU, que é o que está aqui embaixo, vou inserir um aqui qualquer. Vou botar um texto aqui qualquer para a gente poder rodar lá. Ele vai passar por aquele pipeline lá de indexação, né? Hoje eu fui ao Meetup de Elastic. Então, ele criou esse conteúdo, se a gente for lá ver no nosso amigo Elastic BNU, a gente tem vou ter que fazer uma aquária aqui, senão vai ficar difícil. Ó, o nosso texto está aqui, hoje eu fui no Meetup BNU, mas se eu chegar no nosso amigo With Embedings, que eu não fiz nada, provavelmente ele já deve estar aqui também, e ó, ele já gerou o meu embedding aqui. Cadê o nosso amigo aqui? Hoje é o mesmo índice? É o mesmo índice. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. É aí que eu falei que os deuses da programação não falem comigo. nós deveríamos ter retornado aqui, ou então esse pipeline não funcionou. Ah, minto, peraí, isso aqui não está como ingestão, eu não configurei isso, eu fiz o processo de reindex. Agora que eu vejo aqui embaixo. eu faço o processo de reindex, passo o meu pipeline ali, e aí ele vai, não está automaticamente ainda plugado, é só o outro índice. Bom, aí se eu passar, essa é a API de reindex de elástico, vocês estão vendo aqui de uma forma rápida, mas é só para poder exemplificar para vocês. Aí hoje ele já está aqui. Aí ele já transformou todo o meu texto para esse camarada aqui. Então, ou seja, quando a gente está fazendo essa parte de busca vetorial, ela é um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente de uma busca convencional como a gente estava usando lá. E aí a gente usa esse operador aqui e vai ter um processo de similaridade diferente daquele baseado em palavra-chave. Então, vamos usar ali uma outra heurística sem ser aquele BM25, né? Não sei se é muita coisa para ser uma mesma noite, mas fiquem na cabeça que é uma outra fórmula de calcular scoring com outro jeito de você calcular a similaridade entre os termos, né? Então, a gente passa a usar esse matriz de representação numérica para poder dizer quando um texto é próximo do outro e aí sim gerar o score que a gente está vendo aqui e aí sim retornar lista de documentos que a gente tem. E, deixa eu avançar, só para a gente falar dessa parte de busca híbrida? Não. Vai lá, meu amigo, que isso? Grande abraço. Valeu. Um abraço. E aí eu vou falar dessa parte da busca híbrida e eu acho que o meu tempo já está mais que estourado também, mas só para não sair daqui com gostinho de que isso aqui não funciona. Porque isso aqui é muito legal. Isso daqui é quando a gente começa a mesclar os dois dos melhores mundos, né? Que é o que a gente acaba vendo hoje nessa última versão do Elasco. Ele criou essa fórmula aqui do Recíprocal Rank Fusion. Eu botei até o link aqui da documentação, né? Quando saiu essa feature. A gente está na 891 agora, mas saiu na 890. O que ele faz? Você tem o poder da busca vetorial com o poder da busca por termos, que é a busca clássica, combina os dois ranks e te dá o melhor resultado. E aí, com isso, claro, criou-se uma outra nicho, uma outra forma de você fazer busca não convencional baseada só em palavras-chave de termo, né? Você pode usar a combinação do melhor dos dois mundos. E aí, com isso, a gente tem uma query um pouco mais chatinha, vamos dizer assim, visualmente, mas a gente tem a parte de KNN e a gente tem a parte de query convencional. Temos aqui a query, tem a parte de KNN e a gente tem esse operador ranking, esse RRF, que ele combina os dois. Então, ele vai fazer a busca vetorial, a busca clássica, soma os scores dos dois e retorna para você num resultado único. Então, quando vocês ouvirem falar de busca híbrida, nada mais é do que isso, né? Está usando a combinação do melhor dos mundos dos vetores com a melhor combinação da busca clássica, que é baseada em palavras-chave, soma tudo e traz esse resultado. E aí, o Elastic trabalha assim para a gente, né? Dessa forma, criou-se uma API mais sofisticada com um operador diferenciado para isso, né? Não sei como é que vocês estão de tempo, se vocês quiserem, eu posso mostrar a última parte ali de Machine Learning ou se vocês quiserem, só para dar uma pincelada geral. Já vai fechar? É, já vai fechar. Vai já ter que encerrar, né? Bom, então... É o tamanho da janela que você vai usar para poder calcular a similaridade, né? Esse operador aqui também tem umas outras características um pouco diferentes dos outros, mas é porque quando você faz uma busca convencional, você pode passar um size ali de ah, eu quero que busque, encontre os melhores resultados em mil documentos, até mil documentos, né? Então, seria mais ou menos essa janela de documentos que você quer utilizar para ele trazer o melhor resultado. Mas o que é mais legal dessa abordagem é isso aqui, né? E é isso aqui que hoje a gente vê muito gourmetizado aí, todo mundo usando a torta direito e está hypado porque isso aqui também traz uma relevância muito bacana para o teu buscador. Então, você começa a trazer um pouco da linguagem natural que os seus usuários pesquisam somado ao poder ali do buscador clássico que a gente tem de palavra-chave. Então, você consegue encontrar o melhor dos dois mundos e trazer uma busca mais relevante ali para o teu usuário, né? Que, por exemplo, hoje o dia está bonito, ele vai trazer uma coisa e se você botar dia bonito, ele vai trazer outros documentos, né? Então, ou seja, a gente está se aproximando mais da forma como o usuário pesquisa do que se basear sempre em palavra-chave, ele, putz, se não encontrei documento, vou trocar a palavra-chave. Putz, se não encontrei documento, vou trocar a palavra-chave até chegar o resultado que ele espera. Então, é de uma forma, a busca vetorial veio trazer essa parte mais natural, né? A forma como a gente fala é a forma que a gente quer pesquisar. Bom, então é isso, galera. Eu não vou me aprofundar mais porque eu pensei que ia ser pouco conteúdo, mas foi coisa para caramba, né? Vamos ficar para o próximo, então, e a gente explora só a parte de Machine Learning. Mas, assim, quem já quiser fazer de curioso, eu deixei aqui nessa wiki aqui a parte de ML e aí ele explica como você vai configurar esses modelos, enfim, toda essa parte de... A internet caiu? Pode falar. A busca vetorial só está disponível no Elastic ou no Open? Não, o Elastic é... A busca vetorial é gratuita. O que não é gratuito dentro do Elastic é esse processo de transformação de dados plugando modelos, né? Essa pipeline e você plugar modelos. Por exemplo, que nem a gente fez aqui, né? O exemplo que eu mostrei, a gente gerou uma representação numérica daquele vetor, né? Isso daqui, essa... Quando você esbarrar nessa API aqui, ML, isso não está público. Você precisa de uma licença para poder gerar. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está rodando esse modelo aqui, ó, MS Transformer, MS Marco, Mini L12 para transformar esse texto para essa matriz aqui. Então, ou seja, é uma parte do Elastic que hoje só se habilita se você tiver uma licença, né? Mas nada impede se você rodar aqui minha apresentação, eu mostro lá como é que faz, né? Você pode botar, ativar o trial ou você usar no cloud direto ali, né? Como eu mostrei ali, tem lá o QR Code e aí, pum, você já consegue habilitar toda essa parte aqui do Kibana. É, o Open Search, ele é um fork em cima do Elastic, né? Então, eu não sei como é que está essa parte de Machine Learning, se está aberto ou não. Mas no Elastic, quando você entra nessa aba aqui, Machine Learning, isso daqui é... fica cinza, você não consegue mexer em nada. Aqui, por exemplo, tem os modelos que eu já incluí, né? Então, se eu quisesse testar, por exemplo, tem um modelo aqui de NER, se não me engano é esse aqui, né? Se eu quisesse testar ele aqui, eu posso testar o modelo, eu posso botar qualquer texto, sei lá, Rafael, Tank, ele vai tentar inferir alguma coisa com isso aqui. Então, essa parte de inferência, isso aqui não é gratuito. Dentro do Elastic, mas nada impede de você fazer fora do Elastic, salvar os teus embeds lá dentro e depois usar ele da forma que você quiser. Então, nada impede dessa forma. É, eu só vou ter que vetorizar da fora. Isso, isso. Tem até dois artigos que depois eu posso compartilhar com vocês que é esse, né? Como eu vetorizo dentro do Elastic e fora do Elastic. Ele fala até assim, gastando dinheiro e não gastando dinheiro. Né? Com o Elastic. O conselho da gente do Elastic não tem machine learning. Esse é o... O pessoal te... Eu acho que ele não está tudo separado de um mundo. Então, agora, ela tem a gestão separada, a produção separada e a máquina separada. E daí, ela tem a achar que tudo junto do tipo, consegue usar a machine learning aqui, junto com a observabilidade para ter um disco ou que um setor de banco de dados para usar aquele disco. Consegue relacionar dois índices da informação que tem neles para dizer para ti em que momento pode acontecer algum problema de baixa e isso pode dar o valor de uma coisa que fala que é cheio e isso ajuda a gente para melhorar. Vários, ou menos, mil máquinas que não podem mudar. Então, pode fazer a função de culpa e melhorar para ti. E isso só funciona como a gente não é imitável. É uma predição. É, é a predição. É, que de fato é você rodar aquele modelo ali que nada mais é do que uma representação em uma árvore lá de regressão ou qualquer outra coisa lá que eles fazem. Tem outros modos. Tem, aí entra no mundo que não é minha praia. Mas eu sei que o Elastic criou essa solução para você usar ele como uma caixinha mágica. Roda, pluga o teu modelo aqui, me manda o texto, faça essas coisas de executar para você e você só usa o que tem que usar. Mas é isso, galera. Então, vou ficar para o próximo ali. A gente aborda a sua parte de Machine Learning. Eu pensei que ele dava tempo, mas ficou curto. Falou. Legal. É, a parte do Elastic é boa, né? Que tem, tu usa ele de mil e mais maneiras, né? Bom, então é isso, pessoal. Vamos fazer o sorteio então mais Richter aqui dessas duas camisas aqui. A gente conta assim um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Vamos no rango da 1.org daqui para lá. Não, ó. Cada um grava assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós fomos remanescentes até agora, né? Eu pensava que a apresentação ia ser curta, mas não foi. Então, vamos lá. Primeiro, tem duas bolsas, tá? Então, a mais simples e depois a mais... Onze. Foi lá. O onze, o onze. Agora, agora é outro, hein? Vai fechar. Se rodar onze de novo, não é rando, né? Porra, né? Aí já foi e tal. Então, fechou, galera. Acho que de... Falou? Bom, vamos tirar só uma foto de todos nós juntos aqui, só para a gente... Vamos lá. Vamos lá.